Hoje eu sou um homem feliz E de Deus não esqueço um segundo Já cantei e louvei esse mundo Hoje canto louvando a Jesus Eu já fui um homem pecador Mas um dia me arrependi E Jesus perdoou meus pecados E o Espírito Santo eu senti Hoje eu sou um servo de Deus Obedeço e acredito nele Ele é nossa nunca saída É o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai senão por Deus Nós sabemos que há dois caminhos O do bem e o da perdição Um que leva a pessoa ao pecado E o outro leva a salvação Um é largo e pertence ao maligno E por ele caminha os ateus E o outro pertence a Jesus É estreito, mas tem muita luz Para todos os filhos de Deus É estreito, mas tem muita luz Para todos os filhos de Deus É estreito, mas tem muita luz Para todos os filhos de Deus Para todos os filhos de Deus